E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo e olha só, antes da gente continuar, lembrando que hoje é 20... Que Deus? 24! 21! E eu estou no Rock in Rio, tá bom? Então, vocês podem me encontrar lá, eu vou estar na GameXP jogando Injustice lá na arena, mas eu vou ficar ali pela área, vou ficar ali pela área e tal E eu vou também, além do jogar Injustice, eu vou estar junto com o Marcos Castro, né, no Rio Criativo falando sobre a lenda do herói Então vocês podem me encontrar lá também, quem quiser me encontrar é claro, mas eu também vou dia 22, 23, 24 Eu vou todos os dias do Rock in, eu vou estar na GameXP todos os dias e é claro, indo lá, vendo shows de perto do Rock que eu gosto tanto Que vocês me escutam na minha live, eu vou viver ao vivo, eu tô louco já Muito doido, meu véi! E antes de continuar, deixa eu mostrar as coisas legais pra vocês que o Marcos Castro me deu, tá certo? Quando eu fui lá no outro dia, que são os bonecos da lenda do herói, que são muito foda Olha aqui, isso aqui é a cobra, não, peraí, eu tenho a cobra verde Que delícia Ah, tá aqui, calma aí, vamos lá São três, muito foda, inclusive ele tá vendendo lá no GameXP, né, olha a cobrinha, que graça E é maneiro, cara, é bem feito, todo de borracha e tal, e é, não é, é material maneiro, bagulho irado Olha que foda Foca? Não quer focar, acho que vai focar só aqui mesmo, é que o foco tá aqui na minha cara Essa é a cobrinha verde, que é o primeiro inimigo do jogo da lenda do herói Nós temos a cobra vermelha, que eu vou tirar aqui também Cobra vermelha, Red Snake, tá? Que é a cobra mais forte, né? E nós temos ele, o herói, tá certo? O herói que é maior e tem acessórios aqui, olha só que loucura Deixa eu abrir aqui também Nós temos aqui o herói, né, aqui, e ele mexe, né? Ó, agora focou no herói, ficou bonito Ó, gostei desse foco aqui diferenciado, ó, ó, foco no bonequinho, ó E aí tem aqui, ó, itens É, a espada de fogo, certo? Fogo, bicho! Espada de fogo, a espada normal e o escudo Deixa eu botar nele Aqui, que legal O herói Todo bonito bonitinho Que gracinha, né? Que gracinha, que fofo Adorei Obrigado, Marcos, por ter me mandado essas Que ter me dado, né, os bonecos da lenda do herói Tá lá na GameXP pra quem quiser ir E hoje a gente vai fazer o quê, galera? Hoje a gente vai fazer mais um episódio daquelas notícias bizarras Que vocês sempre gostam Que temos aqui Nós temos algumas coisas meio loucas que aconteceram, né, nos últimos tempos aí E vamos então comentar sobre Bom, galera Diferenças entre Brasil e Estados Unidos, entendeu? Olha só Funcionária confessa o uso de dinheiro público pra comprar smoking canino nos Estados Unidos Que loucura Olha Peraí, vamos lá Já vou comentar sobre isso, olha isso Um funcionário público confessou ter usado o cartão de crédito do governo Pra gastos pessoais nos Estados Unidos do Arkansas Olha só A gente como brasileiro A gente acha que é essa coisa mais normal do mundo, né? Tipo Existe alguma repartição pública do Brasil Onde os funcionários não roubam o nosso dinheiro pra comprar o que eles quiserem? Não Porque eu acho que todas, todas as repartições públicas do Brasil, sem exceção Sem exceção Usam o nosso dinheiro pra comprar as coisas que eles quiserem Não tô dizendo que roubam milhões, não Mas que usam o dinheiro indevido Todas Eu não acredito em nenhuma Eu não acho que nenhuma Eu sou só ladrão, rapaz Mas vou ver Mas lá Isso aqui é um absurdo Se você usar um dólar pra comprar coisa Uma bala que for Lá é um absurdo E tem que ser Porque esse dinheiro não é seu Não importa se é um dólar ou se é um milhão Você está roubando o dinheiro dos outros A bunda Tu tinha que levar ladrão, vagabundo E exatamente o que aconteceu aqui, ó Christian Lingoste, 44 anos, tinha sido preso em outubro de 2016 Acusado de usar o cartão no condado de Garland É, mas esse aqui foi meio... 200 mil dólares, bicho Caralho Esse aqui foi nível Brasil Nível Brasil, esse aí, né Nível... Nível... Nível deputado estadual Esse aqui, né Que... A quantidade de dinheiro roubado É... Ele trabalhava como assistente administrativa de um juiz Na segunda-feira, dia de tribunal Ela confessou culpada Segundo a imprensa local A sentença deve ser divulgada em 22 de novembro Pode pegar a pena de até 30 anos de prisão Olha só Vai pra cadeia, Otário Olha só que coisa maravilhosa Ela roubou 200 mil dólares Pode pegar a sentença de 30 anos Aqui no Brasil os caras roubam 100 milhões E não fica 5 minutos na cadeia Fazer o quê? Diferenças, né Aí nós temos um cachorro muito fofo, né Coisa mais fofa, gente Eterno Foi uma das coisas que ela usou o dinheiro pra roubar Pra mim é uma apadinha Continuando aqui nesse departamento canino Temos outra aqui, ó Cão lançada candidata a prefeito no Canadá Eu vou te falar sinceramente Que a maioria dos cachorros faria melhor os prefeitos Do que a gente tem Hoje no Brasil, pelo menos É porque eu não sei como é que são os prefeitos no Canadá Mas aqui no Brasil Você bota o cachorro no lugar da maioria dos prefeitos aqui E é melhor Porque não fazer nada Já é melhor do que fazer o que a maioria dos prefeitos do Brasil faz Então, tipo Se ele ficar ali latindo, comendo e cagando o mandato inteiro Já é melhor do que a maioria dos prefeitos que a gente tem aqui Pelo menos não vai roubar, né É verdade Pelo menos não vai roubar Então ali, ó O cão Finn De 5 anos está fazendo sucesso Após seu dono ter lançado sua candidatura A prefeitura da cidade De St. John Na província canadense de Newfoundland Fim da raça boiadeira australiano Aparece uma campanha bem-humorada no YouTube Ah, temos um vídeo Vote pelo fino Ó o cachorrinho que fofo Que coisa mais fofa, gente Eu adoro cachorro, cara Eu gosto muito de animais Olha só o cachorro dando entrevista Vagabundo é foda, moleque Ai, vagabundo é foda, bicho Na moral Ah, vamos lá Alemanha tem torneio de remos e abóboras gigantes Peraí, tem imagem disso? Quero imagens, imagens Tamanho dessa abóbora, bicho Porra De onde essa abóbora saiu? Que bruxaria foi feita É da cinderela, porra da abóbora Vem a fada lá e botou uma abóbora desse tamanho Que isso, cara? Olha só essa abóbora Acabou um ser humano dentro da abóbora Cê é louco Tá aqui, ó A cidade alemão de Fambach Teve nesse domingo Seu tradicional torneio de remos e abóboras gigantes É tradicional, tem sempre Então é mole fazer essas abóboras gigantes Olha isso aqui, o coroa aqui Caraca, olha o naipe desse coroa, bicho Olha, tá com a camisa de onde tá o Wally Aí a notícia é só isso Aô Precisava de mais informações? Queria saber como é que essas abóboras gigantes são feitas Olha que o tamanho da abóbora, bicho Que isso, cara? Pois é Bom, e olha só Pra terminar Nós temos uma parada bizarra Balizas de trânsito Na forma de crianças De escola Geram polêmica no Reino Unido Não tô entendendo O que isso tem a ver? Pois é Eu não entendi também não Até ver a imagem Olha só a imagem Aqui, ó Mas o que é isso? Isso aqui é uma baliza de trânsito Mas tá no meio do mar Peraí, vamos ler isso aqui Autoridades de trânsito da localidade britânica de Iver Estão provocando polêmica Após terem instalado algumas balizas No formato de crianças em uniforme escolar O conselho distrital de Iver Argumentou que o objetivo dos bonecos É fazer os motoristas festarem atenção Às leis do trânsito Próxima à uma escola primária local Lembrando-os que Em caso de imprudência Eles poderiam estar atropelando crianças de verdade Mas segundo a imprensa local Os motoristas reclamaram da iniciativa E consideravam bizarra E disseram que as balizas Acabam distraindo quem está no volante Realmente Aí tem ainda o menininho Tem a menininha Credo, isso aqui é bizarréce, mo É bizarréce Se eu tô no carro e eu vejo coisa dessas Eu falo, cara, o que é isso? É a criança possida pelo satanás ali? Até você ver que é um boneco E eu acho que Assim, sinceramente eu não entendi Porque eu acho que a gente não tem esse tipo de coisa aqui no Brasil Que é tipo Um pedaço de poste no meio da calçada É tipo o que a gente trouxe pra impedir o cara de bater Eu acho que deve ser isso, né A gente tem isso aqui Mas, né, que fica na entrada de garagem Coisa e tal Que tem um Tipo, umas delimitações Deve ser isso Mas eu vou estar no formato da criança Que coisa bizarra, gente Meu Deus do céu Mas a gente inventa cada coisa E eu concordo Que pode distrair o motorista Realmente Só que dirige que sabe Que qualquer coisa distrai Assim, se for coisa bizarra dessa Imagina Caraca, e você olha de longe Parece que é bagulho de filme de terror isso aqui Coisa do demônio Tá maluco Bom, galera Eu vou finalizar por aqui Não esqueça de me mandar pra mim Na hashtag da Vadjona As coisas pra eu fazer aqui no canal Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera, até a próxima Valeu